Gatinha Gatinha Veja em meus olhos O quanto eu te amo O quanto eu te quero Gatinha Tu és o meu tudo Meu bem eu te amo Eu te venero Gatinha Tu és o meu tudo Meu bem eu te amo Eu te venero Somente tu Meu bem Eu hei de amar E mais ninguém Somente tu Meu bem Eu hei de amar E mais ninguém Somente tu Meu bem Eu hei de amar E mais ninguém Gatinha Gatinha Dos olhos tristes Fica comigo Que eu te darei Amor Ternura E carinho Meu coração Te ofertarei Gatinha Veja em meus olhos E sem os teus beijos Eu não sou ninguém Gatinha Gatinha Fica comigo Fica nos braços Do teu bem Gatinha Fica comigo Fica nos braços Do teu bem Somente tu Meu bem Eu hei de amar E mais ninguém Somente tu Meu bem Eu hei de amar E mais ninguém Somente tu Meu bem Eu hei de amar E mais ninguém, somente tu